Oi pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Eu demorei um pouquinho postar o vídeo, pois eu estava sem tempo para editar. Então, para me desculpar, eu vou disponibilizar para vocês várias vinhetas grátis aqui no canal, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se gostar do vídeo, dê joinha e compartilhe com seus amigos, beleza? Continue assistindo o vídeo para você ter acesso às vinhetas. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL